Nesse vídeo aqui a gente vai fazer um vídeo explicando e mostrando como a gente pode usar outras marcas de flash como Nikon ou Canon ou Fuji ou qualquer outra marca com relação, em conjunto com a sua marca Godox e o seu sistema de flash Godox economizando assim uma grana gigantesca porque quando você precisar mudar de uma marca para outra você vai poder continuar utilizando sua marca antiga em conjunto com a sua marca nova sistema Godox por exemplo e isso funciona para qualquer tipo de câmera, serve para Sony, para todas as câmeras que tem o sistema Godox como Sony, Fuji, Canon, Nikon e essas marcas principais todas elas têm a compatibilidade com Godox e sendo assim você consegue usar Godox mais flashes de marcas antigas dicas de economia e prática na fotografia fica ligado salve salve galera como vocês estão? desejo que bem então nesse vídeo galera é tipo um tutorial explicando e demonstrando como usar seus flashes antigos e outras marcas com relação a sua nova marca no meu caso eu saí da marca Nikon usava câmeras Nikon e flashes Nikon para fotografar eventos, ensaios, casamentos e tudo mais então quando eu mudei da Nikon para Sony eu pensei que eu teria que vender todos os equipamentos da Nikon e conforme eu fui testando e procurando informação pesquisando e testando na prática eu descobri algumas coisas que seria bom para quem tiver na mesma situação poder já saber disso antes para não ter que gastar no futuro e sim economizar no presente para você continuar com a mesma marca antiga tipo Nikon ou Canon e continuar utilizando com Godox então as coisas que as coisas que eu reparei de quebra de primeira é o seguinte com a minha nova câmera no caso que eu mudei para a Sony A7 III já faz alguns dois anos por aí ou mais então estava nessa meu não vou poder usar mais os flashes Nikon que tinha todo um sistema Nikon mais Young Nu e usava vários flashes juntos em uma só foto ou retrato eu pensei que teria que vender todos né mas pelo contrário galera não venda ainda porque você pode usar e fazer bom uso deles então o que eu testei foi primeiramente encaixar o flash Nikon na câmera Sony porque eu ouvi dizer que funcionava e funciona só que para funcionar você vai ter que usar ele em modo manual total e ele só vai até 250 se você subir de 250 de velocidade ele não vai rolar a foto direito ou vai aparecer as barras ou vai não vai funcionar por completo tá ligado e às vezes dependendo como o mount aqui é diferente do mount aqui do bracket do flash na Sony pode ser que tenha mau contato então você tem que tipo meio que ajustar e deixar nessa posição então é tipo como se fosse um quebra galho que eu não aconselho porque o mount é diferente e os das outras marcas normalmente de ferro mais forte e os da Sony são tudo mais frágeis os componentes então uma hora ou outra você pode acabar quebrando e assim eu não aconselho e aí a próxima tentativa que eu tentei foi usar o flash na câmera e usar ele para disparar por foto célula o outro flash Nikon ou Canon ou Fuji outra marca de flash em outro lugar e funciona também nesses parâmetros de tipo até 250 de velocidade manual total e então também não faz High Speed Sync tá ligado é o Nikon no caso né então eles dispara isso aqui por foto célula nesse aqui e já era essa é uma forma sem precisar comprar nada já a próxima forma que eu tentei foi comprar o rádio flash né que é o transmissor da Godox o X1T mas hoje em dia já tem outras versões acima e por aí vai e usar ele né acoplado na câmera e dele aqui eu disparo o dele então na câmera eu disparo esse flash Godox né por via rádio e aí desse Godox ele dispara a luz que por foto célula alimenta o flash Nikon e aí ele também dispara mas também nessas mesmas configurações de total no manual não vai pegar o TTL aqui e vai até 250 de velocidade não consegue subir mais que isso por isso não consegue também o High Speed Sync e aí a última tentativa que eu tentei buscar e ver se conseguia ter um controle melhor sobre o outro flash sobre o flash da outra marca antiga seja Nikon ou Canon então o que eu fiz foi eu comprei um desse receptor da Godox que é o X1 e aí você vai ter a letra aqui se for para Sony ou Nikon ou Canon ou seja lá qual for sua marca e esse receptor eu comprei pensando porque eu trabalho também com umas tochas aqueles aqueles estrobes em estúdios e neles eu também conseguia fazer a foto célula para disparar outros flashes outras tochas só que eu não conseguia ter o controle exato de já não quero diminuir ou aumentar pelo rádio flash tá ligado então pensando nisso comprei esse daqui usei nas tochas usei com aquele cabinho de sincronização que sai aqui do lado e põe no com o strobe ou no flash e não consegui ter um controle sobre os strobes mas eu tentei com o Godox e aí no caso encaixei ele aqui em cima né que ele é um receptor da de flashes Godox e funcionam perfeitamente basta apenas né eu fui funcionando nas funções e vi que ele funciona no modo manual e aí você consegue controlar a potência aqui no manual e descobri também um pouco mais a fundo que se eu deixar esse rádio flash esse receptor de rádio flash no modo TTL e o flash em TTL também eu consigo controlar com rádio flash com o transmissor na minha câmera a potência dele por aqui tá ligado deixar aqui em manual aqui em TTL e aí eu controlo por aqui a força dele e era isso que eu tava buscando conseguir controlar a força e ter uma melhor dinâmica para poder fotografar acima de 250 de velocidade por aí vai e funciona tá ligado essa combinação então você pode pensar que não só no flash Nikon mas você pode usar um flash Canon ou outra marca antiga e aí você põe um receptor então de Godox né do rádio flash e esse receptor vai comunicar com o seu transmissor que é feito para sua câmera seja ela Fuji, Canon então a conclusão que eu cheguei é e posso não estar totalmente correto depois vocês comentam aí nos comentários para ver seus experimentos se deu certo ou se não deu mas comigo deu certo é usar ele como transmissor receptor em TTL e a potência que quiser aqui no seu flash controlando por aqui então eu não tenho certeza total se funciona com todas as marcas digo digo do tipo assim se a gente usar esse receptor que é Godox Sony e aí a gente tem algum outro só lembrando então que o receptor aqui é X1S R de receptor e S de Sony então ele recebe teoricamente teoricamente de flash de transmissor né para Godox Sony e recebe e transmite por aqui para o flash que você quiser eu não tenho certeza mas eu acredito se você tiver receptores de outras marcas tipo esse daqui é para Sony mas se tiver um Nikon, Canon ou Fuji você consegue comunicar entre eles de boa tá ligado? eu acredito que sim então o que é importante é que o encaixe daqui de cima ele seja compatível com o seu flash tá ligado? no caso aqui eu estou usando o receptor de Sony com flash Nikon mas eu acredito que é possível também encaixar um flash seja em Yongnu da vida ou Canon ou qualquer outra marca e se não for possível você pode comprar o receptor da própria marca então flash Nikon com o receptor Nikon com o rádio flash da marca da sua câmera atual seja Sony, Canon, Nikon então assim a gente consegue comunicar entre eles e não ter assim que comprar ter que vender na verdade seu flash antigo pela metade do preço sendo que ele ainda vai estar funcionando super bem então você economiza em comprar flash novo e perder em vender o flash antigo e você consegue utilizar no seu ensaio de boa então agora vamos testar vamos pôr na prática para ver então galera o que eu consegui confirmar com certeza né é o seguinte quando você consegue pôr lá o seu transmissor na sua câmera seja ela qual for o transmissor compatível o transmissor rádio flash com sua câmera então transmissor Godox Sony para câmera Sony se a sua câmera for outra você usa outro transmissor compatível né a outra marca e aí eu já tentei várias formas já tentei usar até mesmo o cabozinho que você usa de sincronização aqui do lado e o máximo que eu consegui fazer é fazer ele se comunicar com ele aqui mas sem ter alguma ele tem a mesma segurança do rádio flash normal só que ele não tem o controle total de por exemplo você conseguir controlar a potência dele aqui então eu ponho aqui você pode pôr qual qualquer que seja a configuração né no seu grupo tá onde está o grupo do seu receptor e aí você pode usar em TTL em manual aqui e aqui você não tem como escolher né se é TTL ou manual você tem como escolher no seu flash então no seu flash aqui no caso de flashes Nikon eu consegui usar ele no modo tem três modos né no flash Nikon tem modo on modo remote e o modo master conseguiu usar ele no modo on e no modo master e tanto em diferentes modos né você tem modo manual que vai aí você tem que controlar a potência dele aqui por ele aqui para você fotografar você não consegue mudar a potência dele direto daqui tanto no master como no on ele funciona manual dessa forma você tem que pôr a potência aqui e aí ele vai receber o sinal e vai disparar então aqui eu tô em TTL aqui eu tô no modo master como vocês podem ver quando a luzinha ficar vermelha é que ele foi disparado então tá aqui modo manual 1 bar 128 aqui na câmera tô aqui com modo TTL mas pode pôr em modo manual também que não vai fazer diferença e aí como vocês podem ver ó tá disparando tá ligado na mesma hora tudo certinho e a velocidade também eu posso subir a mais do que 250 de velocidade e aí a potência tem que controlar exatamente aqui no flash por um bar 16 aqui para testar e funciona acima de 250 e seja lá qual for a potência que você pôr no flash aqui ele vai rolar de boa tá ligado aí você tem os outros modos para você poder usar tipo modo A que tá aqui que cada flash é diferente mas deve ser um tipo automático não sei o ambiente alguma coisa do tipo o modo GN também só que aí que tá esse modo automático e o modo GN eu não sei se é tipo um TTL da vida e aí você consegue pôr mais 03 mais 05 mais 07 mais 1 você consegue dar umas cargas a mais que nem como se fosse no TTL então ele rola em todos os modos né no modo master e aí no modo on aqui vamos ver só para confirmar mesma coisa manual aqui um barra 64 aqui tá eu deixei no TTL mesmo tá ligado ele vai disparar normal flash como vocês podem ver tá vendo e aí você pode usar nos outros modos também como RPT também vai funcionar no modo TTL vamos testar aqui só no modo TTL que tem algum problema entre o rádio flash aqui que ele não dispara tá ligado ele não dispara o flash fica só na tentativa aí eu não sei se tem que mudar aqui no grupo tá ligado pra o modo dele em vez de TTL põe no manual aqui no no transmissor e não funciona então no modo on modo simples do TTL ele não vai funcionar mesmo se você pôr no TTL no seu transmissor ou se você pôr também no modo manual no modo A agora vamos ver como funciona funciona também vou pôr mais 3 EV no modo GN também também pega de boa em cima e na velocidade acima de 250 então e o que eu reparei galera é que assim então em todos os modos aqui no modo on no modo normal do flash ele vai funcionar menos no modo TTL aqui eu tô no modo manual no flash modo TTL aqui no rádio e aí que eu tô reparando é o seguinte acima de 250 de velocidade a foto fica dessa forma é como se o flash não tivesse fazer muita diferença mas ele tá disparando como vocês podem ver ele tá disparando tá ligado mas ele só surge efeito e funciona efetivamente no 1 barra 250 de velocidade se você sobe acima de 250 de velocidade você não tem mais o efeito do flash 100% ele fica mais fraquinho não sei porquê mas é isso que tá acontecendo então em todos os modos ele vai funcionar mas vai funcionar melhor de 250 pra baixo de velocidade né e no modo TTL no modo normal no flash aqui ele não vai funcionar então você tem que pôr modo manual ou algum outro tipo de modo automático tipo TTL da vida e eu já pesquisei muito estudei bastante sobre isso pra saber se tinha alguma forma que né o meu objetivo de comprar o receptor era pra tentar controlar direto do seu transmissor não ter que ficar indo mexendo no seu flash toda vez tá ligado eu não uso TTL na real só uso em manual então pra mim é muito bom você ter a praticidade de ter que ficar mexendo aqui não ter que ficar indo em cada luz durante o ensaio na correria tá ligado então pra mim foi um pouco falho mas serviu pra alguma coisa no caso que é você conseguir disparar ele com a força que você calcular aqui tá ligado você põe a força no seu flash a potência que você quer em qualquer modo menos no modo TTL e aí você deixa o seu rádio funcionar direto alinha com o seu grupo certo aqui e aqui no seu rádio transmissor você pode usar ele em TTL ou manual que ele vai funcionar da mesma forma não vai fazer diferença se tá em TTL ou manual por quê? porque ele só vai servir como um disparo de sinal do transmissor pro receptor e aí o que tiver então calculado aqui da sua potência que você pôs você vai ter de iluminação na sua foto beleza? e é isso aí galera muito obrigado pela sua presença única se te ajudou de alguma forma essas informações deixe aí seu joinha seus comentários lá embaixo se tiver alguma dúvida alguma outra dica pra passar e aproveita pra compartilhar com outros fotógrafos que vão passar ou tão passando pela mesma situação beleza? então agora eu vou pôr dois flashes e um só pra gente fazer o teste aqui pra gente mostrar um só um só um só um só um só